Como pode me amar, Deus, sabendo dos meus pecados De tudo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me frustraria Que a vida me abalaria como o pó de me amar assim? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando segura em minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em meu coração quando eu choro Elas ardem quando eu choro Como pode me amar, Deus, sabendo dos meus pecados De tudo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Cocô?